O desporto moçambicano está de luto. Perdeu a vida o presidente do Clube de Desportos da Costa do Sol, Jonas Chitsumba, vítima de acidente de viação ocorrido no distrito da Massinga, província de Nhambane. Chitsumba, segundo dados escolhidos, morreu quando regressava de uma cerimônia familiar em Nhambane. O Costa do Sol, clube para o qual foi eleito presidente em outubro de 2002, curva-se perante a memória do vulto do dirigente desportivo e quadro sênior da empresa Eletricidade de Moçambique. Até a data da sua morte, Jonas Chitsumba era presidente do Costa do Sol, a 3 de outubro de 2020, presidente do Clube de Desportos da Costa do Sol, com um total de 30 votos, ou seja, 100%. Eleito para o quadriênio 2020-2024, Jonas Chitsumba tinha como foco dar sustentabilidade ao Clube de Desportos da Costa do Sol, numa perspectiva clara de encontrar novos parceiros para financiamento público à coletividade. Chitsumba procurava ainda cumprir o desafio de reduzir o déficit financeiro do clube com mais títulos no futebol moçambicano. Outra das áreas de intervenção do finado eram as infraestruturas desportivas, tendo no passado recente concluído a substituição da relva sintética do campo principal de futebol, bem como assegurado a cobertura do pavilhão para desportos de sala. Durante este período em que esteve à frente do Costa do Sol, este clube assumiu o protagonismo do basquetebol, tendo sido campeão nacional e da cidade em séniores femininos, ano passado. Este ano, o Costa do Sol vai disputar a fase final da taça dos clubes campeões africanos de basquetebol em séniores femininos, prova a realizar-se em dezembro na capital do país. Nos masculinos, o Costa do Sol conquistou dois títulos de campeão da cidade, além de ter ocupado o terceiro lugar na última edição da Liga Moçambicana de Basquetebol Moçal. Jonas Chitsumba perde a vida numa altura em que decora a Liga Feminina de Basquetebol Sazol, prova na qual o Costa do Sol está apurado para as meias finais. É neste sentido que os gestores da prova à Liga Moçambicana de Basquetebol decretaram um minuto de silêncio nos jogos de atribuição do sétimo e oitavo classificados e play-off de acesso às meias finais, agendados para o dia 29 de novembro. Tchau! 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 Tchau!